Ae, paz a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco, paz aos loucos E é isso aí galera, eu vou começar um guia pra ajudar a galera que tá começando a jogar Elden Ring Pra jogar de uma maneira mais fácil, melhor, compreendendo mais o jogo, sem muita dificuldade no início Vai ser um guia muito bom pra quem tá começando, tá? E pra qualquer tipo de classe, então vamos lá Vão ser vídeos curtos, dando várias dicas, ensinando vários aspectos e coisas do jogo Que são importantes pra você começar a jogar bem o Elden Ring Se você tá com vontade de jogar, mas tem receio que é um jogo difícil da série Souls Esse guia vai ajudar muito você, eu tenho certeza que vendo esse vídeo você vai se empolgar a jogar o jogo Então sem mais delongas, vamos nessa! Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês aí poderem se inscrever no canal Ativar o sino, dar aquele like galera, isso me ajuda muito E se você quiser mesmo ajudar, se você curtir mesmo o meu conteúdo Eu vou pedir pra vocês, por favor, doarem qualquer quantia aí usando o QR Code Usando o seu aplicativo de banco, tá o QR Code aí na tela Pra... a vaquinha pra ajudar aí o canal, as lives E eu manter esse guia Quando se eu tiver bastante colaboração aí Eu vou trazer cada vez mais coisas do guia aí Então se você curtiu que eu tá voltando a fazer guia Se você tá curtindo esse guia que eu vou tá fazendo aí Ajude galera, ajuda aí Se puderem já ajudar, dá uma vaquinha logo no primeiro episódio do guia Já vai me incentivar muito aí Eu trazer mais rápido vários outros vídeos do guia pra vocês Eu agradeço pra caramba aí Me ajuda muito essa colaboração de vocês Beleza? Muito grato aí, vamos ao vídeo A primeira coisa que nós temos que aprender pra poder jogar bem Elder Ring É entender quais são os atributos Porque são esses atributos que nós vamos evoluir o personagem E evoluir o personagem da maneira que nós queremos jogar o jogo Através do gameplay Eu quero um personagem que bata forte E quero um personagem que tenha... seja um tanque, tenha muita defesa Eu quero um personagem tipo Ladino que bata rápido Eu quero um personagem mais focado em poderes arcanos de magia, de mago Ou poderes de fé Tipo um priste Ou quero fazer um paladino Pra fazer tudo isso a gente precisa entender os atributos, tá? O primeiro atributo que é o vigor aí Que é responsável pelo tamanho Quanto maior o vigor, maior vai ser a barra de vida, tá? Então aumenta o HP e consequentemente a barra de vida Aumenta a resistência a fogo e a veneno E aumenta a imunidade a certos efeitos dentro do jogo Então pra você ter mais vida no seu personagem Você precisa colocar pontos em vigor Porque quando você vai upando o personagem Você escolhe onde quer colocar os pontos, né? Pra poder upar o seu personagem Subir o seu personagem de nível Que eu vou ensinar tudo direitinho aqui nesse guia Já o segundo atributo, a mente Ela aumenta o ponto de foco O ponto de foco, o PF, seria a mana Então isso aumenta a barra de mana, né? Quanto mais mana, mais feitiços você consegue usar Antes de precisar beber uma poção de mana, tá? E também aumenta a resistência ao foco Ao foco, a resistência ao foco, tá? Em coisas que tentam te tirar o foco O que tem efeito de inimigos que tentam Como loucura, que tenta te tirar o foco, tá? Mente é importante não só pra magos Mas também pra pristes e pra paladinos Que usam magia de fé Porque você vai precisar de mana também Não só o mago precisa de mana Mas os pristes e os paladinos Qualquer um que usa magia precisa de mana Então vai precisar de mente Se você não pretende fazer magia Você não vai precisar upar esse atributo, tá? O terceiro atributo é a resistência A resistência, ele aumenta a resistência A várias coisas no jogo, ok? Aumenta também a defesa física Então quanto mais resistência Mais defesa física você vai ter É melhor pra tanques, né? Guerreiros e tanques ter bastante resistência E aumenta a robustez A robustez é tipo a estamina É aquela barra que você gasta Quando você faz uma defesa Quando você dá o dodge, né? A esquiva Quando você dá aquela cambalhota Pra se livrar de um golpe Você gasta pontos de robustez Então quanto mais pontos de robustez Maior vai ser a sua barra de estamina A sua barra de robustez De resistência E também mais dodges Mais esquivas Mais cambalhotas Você vai conseguir dar Também isso é importante um pouco Tá? Em segundo plano Pra quem casta magias Seja de mago Ou seja de priche Porque a robustez Você gasta estamina, né? Robustez Castando magia também Então isso é importante também Pra casters De magia Tá? Você gasta, é claro Também nos ataques e defesas É principal Pra quem ataca com armas E defende, né? Com escudo, etc É importantíssimo Pra dar as esquivas e cambalhotas Em segundo plano É bom quem casta magias Seja de fé ou de magos Gastar alguns pontos Aí em resistência Robustez O quarto atributo É a força Isso é importante Para quem quer usar Armas Que aumentam O dano Com o atributo de força Porque você tem armas Que dão mais dano Se você tiver mais força E tem armas Que dão mais dano Se você tiver mais destreza Se você quer jogar Com uma arma Que dá mais dano Quando você tem mais força Você tem que colocar Pontos de força aí Pra poder dar mais dano Com a arma Ok? E também Por isso aumenta O dano físico De armas Que dão dano Baseados em força Porque o dano Das armas É baseado Nos seus atributos Por isso é importante Nesse vídeo aqui A gente aprender Bastante sobre atributos Né? E ele também aumenta A carga do equipamento Você tem Três tipos de carga Leve, média E pesado Pesado É acima de 70% Média Se eu não me engano É entre 20% e 30% Até 70% E leve É abaixo de 30% Ou 20% Quando você coloca o equipamento Você vai ficar Tantos por cento De quanto você consegue carregar Digamos Se eu consigo carregar 50% E estou pesado 25% Por causa do meu equipamento Eu estou pesado 50% Então eu vou estar Numa carga média Quando você está Na carga mais leve Você dá esquivas E cambalhotas Mais rápido Corre mais rápido E cavalga mais rápido Quando você está Numa carga Mediana Você Corre Mais ou menos Dá cambalhota Mais ou menos E cavalga mais ou menos E quando você está Numa carga pesada Óbvio Você dá cambalhota Mais lento Corre mais lento E cavalga mais lento Então quanto mais pontos Você colocar em força Maior o número de carga Que você consegue ter E consequentemente Fica mais difícil Você chegar Numa carga pesada Beleza? Então força Aumenta essa sua capacidade De carga De equipamento também Tá? Então vamos aí Ao quinto atributo A destreza A destreza É quem quer atacar rápido São armas Baseadas em destreza Como por exemplo Adagas Se eu não me engano O florete Que é aquela espada fina Que você enfia no inimigo Que é usado na esgrima Também é De destreza Tá? Também Então se você quer fazer Um rogue Um arqueiro Um arqueiro Você quer fazer Um ladino Que ataca rápido Com a daga Ou backstab Da backstab alto Que seria o golpe A facada pelas costas Você tem que colocar Pontos de destreza Para aumentar o dano físico De armas de destreza Também Em segundo plano É importante Para quem Lança magia Porque Diminui O tempo de cash Dos magos Eles lançam magia Mais rápido Então Em segundo plano A mente É... não A mente é importante Tá? Em segundo plano A mente Para ter mais mana Mas a resistência Para você ter Estamina Para poder castar magia Em segundo plano É bom Casters Quando eu falo Casters São magos Priest E paladinos Tá? Qualquer um Que faz magia Num jogo Em segundo plano Casters É importante Colocar Ponto de resistência Para você ter Estamina E ponto de destreza Também Para você Castar mais rápido E também Suaviza o dano Da queda Tá? O sexto atributo Inteligência Esse é o mais importante Para os magos Tá? Quanto mais inteligência Mais dano mágico Você vai dar Ok? Mais dano mágico Então é primordial Para os magos Também fornece Acesso a mais feitiços Quanto mais inteligência Mais feitiços De nível mais alto Você vai conseguir usar Porque você vai ver Que muitos feitiços Você precisa De um atributo mínimo Para poder usar Alguns feitiços Isso funciona Para armas também Armas baseadas Em força Muitas vão ter Um número mínimo De força Que você precisa ter Para usar aquela arma Ou armas baseadas Em destreza Vai ter um número mínimo Que você precisa usar Para poder usar Aquela arma de destreza E a inteligência A mesma coisa Quanto mais inteligência Mais feitiços Você vai usar Porque vai ter Feitiços Que vai precisar De um valor mínimo De inteligência Para você usar O feitiço Então você tem Acesso a mais feitiços Você aumenta O dano mágico E aumenta também A defesa mágica Que é muito importante Beleza? Vamos aí Ao sétimo atributo E penúltimo Que é a fé A fé é importante Para priestes Sacerdotes E também paladinos Que vão usar Magias baseadas Em fé Você tem dois tipos De magias Em Elden Ring Os baseados Em arcano Inteligência E os baseados Em fé Poderes Magias divinas Então você vai aumentar O dano mágico Dessas magias Que usam a fé E também fornece Mais acesso A encantamentos Porque você Tem equipamentos Encantados Que precisam De um valor Mínimo de fé Para você usá-los Então quanto mais fé Mais acesso A mais equipamentos Encantados Você irá ter E por último O oitavo E último Atributo É o arcano O arcano É importante Para todo mundo Por que? Porque ele aumenta A descoberta de itens Quanto mais valor No arcano Mais itens Vai dropar Dos seus inimigos Peças de armadura Armas Itens em geral O drop Dos inimigos Vai melhorar Então é importante Para todo mundo Colocar alguns pontos Em arcano Também Entenderam? E também aumenta A resistência A morte E permite o uso De certos feitiços Em encantamentos Certos feitiços Em encantamentos Também vão pedir Aí Um número mínimo De valor De arcano Esses são os atributos Aí Para vocês entenderem É o primeiro vídeo No próximo vídeo Eu vou falar Sobre as classes Mas vocês vão entender Muito melhor Agora as classes Entendendo os atributos De Elden Ring Beleza? Fica o primeiro vídeo Do guia aí Para vocês Para a galera Começar a jogar bem Muito grato Aí Ok? E um recado final Importante aí O recado é que eu quero Estou fazendo Assista as minhas lives Aqui no YouTube Ou na plataforma Roxinha Beleza? É importante Para vocês aí Me auxiliarem Porque Isso Vai Contribuir Para caramba Para continuar Trazendo conteúdo Tá bom? Muito grato Não se esqueçam De dar aquele like Se inscrever No canal Se não forem inscritos Deixem um comentário Para ajudar aí No algoritmo Aí Tá bom? E isso me ajuda Bastante Estou apanhando aqui Valeu Até o próximo vídeo Do guia Espero que vocês tenham gostado E eu vou trazer Muita coisa nesse guia Muita coisa boa Recomendem o guia Para amigos Que vocês não vão Se arrepender De estarem seguindo Esse guia aqui Realmente vai ter Muito conteúdo bom Para vocês aí Muita dica Vocês vão começar A jogar Alden Ring De maneira muito mais rápida Fácil Vai facilitar aí A jornada de Alden Ring Para vocês jogarem melhor Vocês vão curtir Para caramba O guia E o auxílio de vocês No Pix É imprescindível aí Para o guia continuar E para me dar uma força Para continuar fazendo aí Muito, muito grato aí Para quem vai colaborar E muito grato aí Para quem vai assistir Mesmo sem colaborar Porque a audiência de vocês O like Comentário Recomendação do guia Para amigos Ajuda muito Mas há muito mesmo Tá bom? Então muito grato aí E até o próximo vídeo do guia Valeu galera Fui!